Eiii, meus amigos mano, hoje começando mais um vídeo que eu não queria gravar pra vocês Rapaziada, hoje é a nossa primeira noite aqui na fazenda, tá ligado? A gente veio de manhã, a gente conseguiu atolar nossa Dodge Ram hoje Eu fui salvo por um trator de tarde O Boto foi nomeado capataz, o Coronado foi nomeado caseiro E o Bruno comedor de banana Do Renato Só que hoje rapaziada, o meu vídeo ele não tem nada a ver com a fazenda E sim pra uma coisa muito emocional que eu tenho pra mim, tá ligado? É o seguinte, mano vocês já devem ter reparado que eu tô com um pouquinho rouco Tô com dor de garganta, já vou ficar, vou pegar uma gripe Só que velho, isso aqui pra mim é uma tradição E vocês já sabem disso Hoje eu vou pular na piscina às 3 horas da manhã rapaziada Quem vai comigo? Só você Você vai? Ah, vou nada Vou nada Vai não? E o Ceboto? Eu não posso, tô de serviço Tá de serviço? Você tá cuidando da fazenda? Mas eu vou falar pra você Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ah, Gui, você não vai mesmo? Não vou Rapaziada, de verdade mesmo Eu, eu, o Léo da Hornet, eu coloco isso como tradição minha, tá ligado? Toda vez que a gente muda de casa, toda vez que a gente tem uma casa nova Eu pulo na piscina às 3 horas da manhã pra me dar sorte E é uma tradição minha, tá ligado? É coisa minha Bora, Thi E pular de paraquedas nada, né? Pular na piscina às 3 horas da manhã? Tô com você, irmão Bora, meu? Eu acho que você tinha que, dessa vez, pular com estilo, ó Eu vou deixar uma casquinha de banana aqui Tu vem correndo, pisa nela E manda o pulo do que? E cai E escorrega De costas Entendi Esqueça a sua Você vai deixar ali só pra me cair Gui, eu queria ser muito maluco e pular pro teu vídeo, irmão Mas não vou conseguir, né? Nossa, Gui, pelo amor de Deus Ah, tô com você Tá comigo? Bate aqui, irmão Lógico Tá ligado, meu bebê Mano, que horas estão agora, Coronado? Mostra aí pra galera Meia noite já, mano? Agora eu sei exatamente... Meia noite já, cara Caralho, meia noite certinho Caralho, que luz é essa? Deixa eu ver um pouquinho Eu gosto disso É perigoso a mão, Thiago Vai queimar nós Mano, oxi Que isso? Meu louco, Thiago Deixa eu dar uma voltinha Rapaziada, agora são meia noite Exatamente meia noite mesmo Então a gente tem três horas Pra gente enrolar Até eu pular na piscina, tá ligado? Mano, tá um frio Mais um frio Aqui na fazenda, rapaziada É muito frio Tem muita... Neblina, tá ligado? Como chama aquele negócio que cai pra... Nossa, viado Que laser Tá porra Vai lá na lua, viado Viado, você tem um laser que vai pra lua Que louco Como chama aquele negócio que cai na grama? Sereno Sereno Mano, não tá bastante sereno? Bastante Bastante Muito Muito Mano, por que você tem camisa no sereno? Nossa, mó frio Mó frio Porque é uma minha camada de gordura, né pai? Rapaziada, então mano Pra você que nunca assistiu um vídeo meu pulando na piscina às três horas da manhã Olha aí quantas vezes eu já pulei na piscina às três horas da manhã Três e vinte da manhã, mano Eu vou pular Primeira noite da casa Primeira Mano, ele é louco De ponta, de ponta Tá quentinho Mano, eu vou pular é agora, ó Mano, eu quero só ver Mano, agora é louco, é agora É agora, Nico Mano, no mortal Eu acho que eu vou virar no mortal, hein? No mortal, vai, vai É agora Ele é louco, ele é louco Foca aqui em mim, três e um, mano E agora é a hora A tradição, Thiago Mano, eu ia pular com você, mas eu não quero mais Vai sentir Certo Vai, três Três, dois Mano Nossa Que coisa Mano, vocês viram aí? Então, rapaziada, esse vídeo, mano Não é fake, não é brincadeira Eu sempre pulo pra dar muita sorte E, mano, na fazenda não vai ser diferente, tá ligado? Eu vou pular na piscina às três horas da manhã Então até dar o horário Quem vai pescar? Eu, bora Bora? Assim, vocês sabem que às três da manhã você vai pular, né? É Você vai esperar às três horas Aham E se o Renato acordar a gente seis? Nossa, meu Deus É que ele vai... Ele tá pescando também Ah, ele tá pescando É, vamos lá pescar Ele tá de boa Mano, o Renato, rapaziada, aqui na fazenda ele é o capataz O capataz, ele é o rei do gado Ele pode acordar a gente na hora que ele quiser Pra fazer várias coisas aqui na fazenda Então, mano, vamos pescar com o Renato Ele tá no lago ali embaixo E eu quero propor um desafio pra vocês Se esse vídeo tiver muito Mas muito, muito, muito like de verdade E muito comentário Eu vou fazer um vídeo pulando no lago dos peixes Às três horas da manhã No lago dos peixes, rapaziada Eu nunca, nunca pulei Você tá doido, mano Você tá doido Mano, a pessoa pular no lago dos peixes Eu acho que eu não tenho coragem Mas, mano, vambora Ó, os meninos estão pescando aqui, ó Mano, primeira noite na fazenda Meia noite os caras estão pescando, irmão Olha isso E aí, coxa E aí, meu patrão Já pegou algum? Tá, vamos chegar aí, montamos tudo na praia Boa Pode ver, tá no jeito Tá no jeito Montaram um arguilinho Coisa boa E aí, Rê Chama Chama, papai Eu tô ligado que você é meu parceiro E você não vai me abandonar nessa Sim, jamais Mano Na primeira casa, você lembra que eu pulei na piscina às três horas da manhã? Hum Lembra? E na segunda E na terceira também E na casa do lago, Porto Rico, lembra? É, porque aqui não é uma casa, é uma fazenda, né? Isso E é por isso que a gente vai pular também às três horas da manhã A gente já pulou, Rê? Tipo, a gente assim Mano, eu sei que você é meu parceiro, né? Igual o James Né, James? Eu? Eu? Não, ó O Coronado falou que pula O Gui falou que pula O Thiago também falou que pula É, eu tô achando que você tá metendo louco Mas por que aqui não tem que pular? Mano, é tipo assim De verdade Eu ficaria muito feliz se vocês pulassem às três horas da manhã comigo, mano É como se fosse uma passagem, tá ligado? Tá ligado? É como se fosse Toda casa nova tem que pular na piscina às três horas da manhã, mano Eu sempre pulo Olha aí, você sempre pula É que tipo assim, mano, ó É que só você É, você sempre pula Se alguém pular com você Vai estragar toda a tradição É, mano Vai quebrar tudo Quebrou Tipo, ó Eu sou o café da manhã Simples gostoso O Thiago, ele sempre quer assustar Você é o cara Que pula às três da manhã Então pula, Léo Só você Porque só você é foda Você é o melhor, irmão É nada É nada É nada Só você é zica Só você tem coragem de fazer isso Nossa Você é muito zica, juro Esse cara é um cuzão Mostra pra gente Eu acho que você continua sendo Mano É isso, mano Tive do outro lado Ok, você vai espantar os peixes Mano Meia noite, né Tá tudo pescando aqui na fazenda E vocês não vão pular comigo? Não, mano Ó, eu vou propor pra vocês De verdade mesmo Amanhã Às três horas da manhã Mano, feixe Se esse vídeo Não, se esse vídeo tem muito like Muito mesmo, de verdade Mano Nós tudo pula nesse lago aqui, ó Eu tô que ser amanhã Às três horas da tarde Ele queria praia Nem piscina ele queria Não, mas Mano, amanhã Se os inscritos Comentar muito Nesse lago aqui Nesse lago verde Dos peixes Bora Mano, se tiver realmente Muito comentário Eu pulo Comenta, rapaziada Três horas da manhã O coronado vai pular comigo Amanhã Mesmo? Não, vai ter que ter muito comentário Mesmo? Não, se tiver muito comentário Nós pulo Dez mil comentário Dez mil comentário Dez mil comentário Dez mil comentário Mano, dez mil comentário O Gui pula Gui Dez mil comentário O James pula Porra, nossa Cara, dez mil comentário É dez mil comentário, mano Eu sei que eles conseguem Eu nunca mais vi Dez mil comentário Eu nunca mais vi Dez mil comentário Eu não vejo nem Dez mil likes O da Fazenda Nova deu. 10 mil comentário? Comentário? Não. Se tiver 15 mil, a gente traz o Du e o Du pula pelado aqui. O meu comentário deu 5 mil? O seu comentário? O meu comentário deu 5 mil curtidas? Então deu uns 5 mil pessoas que comentou. Deu 7 mil comentários da minha Fazenda Nova. Aí, ó. Rapaziada, eu acho que 10 mil comentários é muito comentário. 10 mil comentário da Fazenda Nova. É comentário, hein? É só um pulinho na água. A galera tem que comentar muito pra dar bom. Comentar, pra dar pra pular, entendeu? É um desafio. Você vai pular, Ti? Eu já vou pular hoje com você. Aí, ó. Apagou, Rogério? Se você for jogar no C, você já tá preparado? Acende mais três lá que apagou, gente, cara, mano. Rapaziada, vamos pescar aqui agora. Vamos esperar dar o horário, 3 horas da manhã. Vamos ver se... Ui! Vamos ver se a gente consegue pegar um peixe aqui. E se a gente consegue... Mano, se eu conseguir pegar um peixe aqui, o coronel falou que vai pular. Você tá dormindo? E eu falei, Renato, cara, pular, vai pegar um monte. Ó, o Renato acabou de pegar. Você senta aqui? Renato, você pegou o peixe? Não, peguei, peguei o mano. Olha aí, Renato, acabou de pegar um peixe, mano. Não é que tem peixe. Tem aqui na barra com o do James ainda. Ah, lá é ele. Ah, lá é ele. Vem, James, vem pegar o seu peixe aí. Olha, eles vêm, ó. Ó, que massa. Cadê o passar? Vou pra ver eles vindo. Aí, rapaziada. Tamanho da tilapinha. Joga o passar lá, Maikinho. Olha aí, que bonitico. Vou jogar aqui no passar. Mano, agora eu acabei de fazer a minha bolinha de isca. Alguém quer? Ó o que o Renato fez. Olha o que o Renato fez na árvore. Não, Renato, não. Ai, nossa, Renato. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Corrível aqui embaixo. Alguém quer? Porque eu sou bolinha. Quer? Vai, 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 vai. Olha aqui. Essa vai ser pra você. Tá bristando. Cadê? Ali, ó. Onde que tá o seu? Esse aqui, ó. Tá pra cima em mim. Ali, ó. Coloquei o meu do lado, então. Ó, vai vendo. Ó, um, dois, três. Uuuuh, errou. Nossa, o Renato é horrível. E isso. Mano, ó, coloquei o meu aqui, ó. Os peixes aqui é normal, os peixes morreram. Morreram aqui, morreram lá. Deixa eu ver. Como que tá aparecendo vários peixes rasgados boiando aí? Porque eu pesquei com o mínimo e o mínimo e o mínimo. Ô, louco, eu vou ter um peixão grandão ali, ó. Você dá uma puxadinha, assim, viu? Imagina, ele fica toda hora vindo e ensaiando os peixes. Eu vim. Caralho, coxa. Que isso que é isso aí? Que desumilidade. Nossa, olha o que ele tá. Meu Deus do céu. Tá com o... Tá pescando com o varão, velho? Que porra. Nossa, olha lá onde foi. Foi longe, hein? É quase que eu vou subir em cima, né? Se você pegar aí, rapaz, do céu. É 500, você. Um grandão, gostoso. Ô, louco, vou pegar. Se liga. Pegou. Peguei, vizinho. Tá, pega. Peguei, viado. Peguei. Nossa. Olha o tamanho que você pegou. Vai, bobo. Vai, falei que eu sou pescador aqui. O lag é meu, sai. Sai fora, Renato. Eu vou perder. A maior tilápia é tegura. Olha isso que eu peguei, mano. Não esqueça tudo, papai. Peguei o peixão. Olha o tamanho do peixe. Ô, devem ir pra piscir pra vocês amanhecer. Olha o que eu peguei. Vai de árvore. Ô, Renato, pegando. Obrigado, porque você usou o rio, Zé. Se você cegar, eu, você vai ver. Ah, você vai caceler. Paz, viado do céu. Olha o tamanho da minha tilápia, mano. Nossa senhora. Ô, coxa, tira aí. Onde que eu coloco? Eu coloco no passaguai? Passaguai, olha. Aí, rapaziada, o meu peixinho. E o Gui acabou de pegar outro, ó. Ah, o Gui da pesca. Caramba, mano. Todo mundo pega, menos o Renato. Acho que é maior. Olha onde eu tô, viado. Desbica, desbica, desbica. Tá sopando picos pela lavanda. Deixa eu jogar aqui dentro. Poxa. Aí, Gui. O que é que eu jogo lá dentro? Passa água pra você? Ó, segura ele que eu vou tirar a bola de toda brincadeira. Pega o peixe, tio. O peixe, socorro, socorro. Aí você arranca. Ih, é bom tentar colocar o cabelo, Zé. Calma, Zé. Você não tá pescando? Aí, ó. Pronto. Aqui, ó. Pronto. Foi, Renato. Tirou da árvore? Pegou peixe macaco. Gostei de pescar aqui. Sentei, joguei a varinha e já peguei. Top demais. Segou na vara, já sentiu e puxou. Aham. Top. Vambora, vamos pegar mais umzinho. Ali, ó. Ali é onde que eu peguei ali. Ele vai estar lá de novo depois. Ah, ele volta ali. Ele volta. Então ele saiu do Passaguai e voltou ali. É. Tu coloca ele dentro da redinha aqui e ele ainda volta lá e você pega ele de novo. É. Entendi. Entendeu? Entendi. Tá, meu larguilhinho? Bom, rapaziadinha. Agora são 12h52 da manhã. A gente ficou pescando, conversando até agora. E juro pra vocês, eu tô quase desistindo de pular na piscina hoje, mano. Tá muito, muito, muito frio. Mano, olha isso. O que você tá fazendo, louco? Viado, eu tô morrendo de sono. Juro. Rapaziada do céu. Eu acho que eu vou cumprir esse desafio amanhã. Juro. Tá muito frio. Não, tem que ser agora. Já é 3h da manhã, vamos embora. Rapaziada do céu. 12h53. Rapaziada. Cadê o horário, hein? Bora. É agora ou nunca, Léo? E aí, Gui? Ah, eu acho que eu vou só te tirar essa blusa. Bora, quem vai pular comigo? Olha, eu fiquei olhando pra você pular. Léo, tá baseado em 18 graus. Tá um frio aqui, né? Ua! A sensação deve ser de uns 10. Menos. Viado do céu. Rapaziada, é isso. Vou pular agora. De roupa e tudo ou não? Não, de roupa, né? E essa roupa que você tá? Ah, não. Bocha blusa, se briga. Mano do céu. É agora, pai. Vou com você, mano. É mesmo? Foi. Ah, mentira. É, mano. Agora nem aí. Bora aí. Ficou assim mesmo. Ah, bora, Guiado. Vai, já tá na hora já. Vamos aqui. Vai, vamos. Vai, Gui. Vamos de lado, cê. Nemo? Vai, mesmo? Tá. Coronado também falou que vai. Vai. Ó, o Coronado falou que também vai. Tá dizendo que tu não vai, ué? Todo mundo indo, eu vou também. Vai, mano. Ah, bora, bora, bora. Até o Gui, ó. Vai, vai. Vai, vai. Vai, Coronado. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vem te tomar banho agora. Claro. Vai. Vai, cara. Não, cara, rápido. Vai. 3, 2, 1, 1, 2, 1. 4, 2, 1. 4, 2, 1. 5, 2, 1. Ah, Guiado, vim, não tem certeza disso comigo. 5, 2, 1. 6, 2, 1. 6, 2, 1. 6, 2, 1. 6, 2, 1. 6, 2, 1. 6, 2, 1. 7, 2, 1. 7, 2, 1. Eu perdi. Muito bem, com as mãos nas cânceres dele, eu não vou mexer com isso. Tendo o rei do gado ainda. É, eu nem não vou, cara. Tive a oportunidade. Olha lá, velho, coitado, mano. Vocês são humildes, viado. Ô, Léo, olha o cabelo, Léo. Eu perdi a voz. Só te estar aqui dentro. Mergulha, mergulha. Amanhã, mergulha, mergulha. Amanhã, os três tipos de gripe. As mães piram. Olha lá, olha lá, olha lá. Nossa. Vou comprar a roupa. Ok, quero parar. Tá quentinho, mano. Eu quero relógio. Juro. Juro. Vai te ver. Eu juro pra vocês que tá quentinha. Como? Eu gosto de ver meus amigos fazer a gente. Mano, olha, eu tô batendo uns dentes aqui fora. Eu tô de moletom, rapaziada. Juro por Deus. Se eu não tivesse... Olha lá, olha a garganta. Olha a garganta. Na natação. Se eu não tivesse a garganta tão zoada, eu pulava pra vocês. Olha, primeira vez que eu ia ter uma piscina aqui. É, Léo. Então tá, então. É isso. Três horas da manhã. Léo, vamos dormir, né? Agora você batizou a nossa fazenda com muito boa sorte. Tá vendo? Concretizou. Tá vendo? Chama. É isso. Eu vou sair agora, eu vou tomar um banho. E se a galera der a 10 mil comentários, amanhã é naquilo lá. É, mas aí é que você ainda vai pular. Mas tem que ter 10 mil comentários pra gente pular. E sem comentários, pular eu pular. Dá, mas se você errar, vai se errar aqui. Não, não, eu sei o comentário, isso vai dar fácil. É, eu acho que vai. Ó, eu vou dormir, sem mancada, bebê. Boa noite. Beijo. Dá um abraço, que beijo. Não, tchau. Não, tchau. E ó. Alô. Vou fechar aqui, tá, gente? Vocês estão lá embaixo. Isso aqui, né? Relando, né? Eu tô gelado. Alô. Rapaziada, vamos tomar banho. Eu vou tomar banho lá embaixo. Não, não, banho aqui, Renato. Não, é lá embaixo. Rapidinho, Renato. Você dorme lá embaixo. Não, Renato. Não, por favor. Ah, rei do gado nessas horas? Sério. Rei do gado, Renato. Eu não posso tomar banho aqui em cima? Meu banho lá embaixo? Sim. Com o chuveiro pingando, sem porta. Tá sem porta, Renato. Leva o seu pião pra mim. Vamos, pião. Tá sem porta lá. Não sei nem por que você tá aqui. Renato, tá sem porta. Eu vou correr do gado, você pode tomar banho que quiser. Mano, o dia que eu for resgado, Renato, você tá ferrado na minha mão, Renato. Saca. Você tá ferrado na minha mão, Renato. Você tá pisando aqui do meu lado. Vai, vai, vai. Juro, Renato. É, tá sejando tudo aqui. Fechou. Vai, você leva, leva. Fechou. Rapaziada, o nosso banheiro ali embaixo tá sem porta. Não tá, James? Pior que tá mesmo, hein? Tá pisando. Pintou a porta. Renato. Filho lá da minha mãe. Nossa, tá frio, hein? Você é maluco, né? Olha o que faz aqui. Tá congelando esse chão, né? Tá até branco. Nossa. Rapaziada, se liga do que tá nosso banheiro. Você importa, tá com reforma aqui, ó. Tomara que seja quentinho, tomara que seja quentinho. Tá gelado pra porra. Tá gelado já. Tá gelado já. Esquenta. Aí, ó. Agora esquento, rapaziada. Cadê a água daqui? Mano, você percebeu que eu perdi a voz? Você nunca pressiona a água aqui na câmera. Não parece que é água. Tá caindo uns miúdos. Tá caindo pouquíssima água, rapaziada. Eu juro pra vocês que eu acho que amanhã eu não vou pular no marco dos peixes. É muito frio. Coronado? Socorro, viado. Ó, a culpa é sua de ter me chamado pra cá, sabia? Por quê? Ai, papai. Essa água tá gelada? Não, agora tá quente. Rapaziada, agora, mano, assim, mocado. Vou tomar um banho. E partiu dormir porque amanhã eu tenho certeza que o Renato vai acordar a gente bem cedo. E eu já até perdi a voz. E olha que hoje é só o primeiro dia. Mano, faz muito frio aqui. Você tá doido? Mas é isso. Quase que eu tomo um banho, hein? Até já. Boa noite, rapaziada. Mano, já passei com o frio. É, perdi um pouco a voz. Tomara que amanhã eu acorde bem. E esse aqui é o meu quarto, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó, rapaziada, eu fiquei aqui no quarto do caseiro. Tô aqui na beliche, na beliche de baixo. Mano, boa noite. Vou dormir agora. Três e pouco da manhã. Desafio cumprido com sucesso. E vou descansar agora porque agora já até perdi a voz. Mas, mano, eu não deixei de cumprir o desafio. Eu pulei na piscina às três horas da manhã. Ai. Num frio da pega, tá ligado? Mas é isso. Bora, vamos descansar pra amanhã. Vou pegar aqui meu cobertor. Mano, essa cama é muito perto da minha cabeça, velho. Parece que essa cama cai em cima de mim. Eu sou grande. Mas é isso. Fazia tanto tempo que eu não dormia no meu beliche. Não, o Renato me paga, velho. Ele não deixou eu ficar no quarto. Top. E também não deixou eu tomar banho no banheiro deles. Eu tô aqui, mano. Olha, parece um filme de terror esse quarto, meu Deus do céu. Credo. Boa noite, rapaziada. Até amanhã. E deixa muito like nesse vídeo porque eu vou pular amanhã no Lago dos Peixes com os moleque. Deixa muito nos comentários. Eles vão pular. Se bater 10 mil comentários, é muito comentário. É quase impossível. Mas vai que vocês querem. Então, deixa muito comentário, demorou. Então é isso, rapaziada. Boa noite. E até amanhã. Tchau. 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 Tchau.